A Atlético e Fortaleza se enfrentam neste sábado, às 18h30, de Brasília, na Ligue Arena, em Curitiba, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Atlético chega pressionado por conta dos resultados recentes. O Furacão foi eliminado pelo Vasco no meio da semana, na Copa do Brasil, e não vence as cinco rodadas no Campeonato Brasileiro, a distância para a zona do rebaixamento é de quatro pontos. O Fortaleza chega para o confronto depois de duas derrotas, para o Botafogo e o Internacional, em jogo atrasado da 19ª rodada. Assim, ficou igual em número de jogos com o líder Botafogo e o Palmeiras, terceiro colocado. O Leão tem 48 pontos e está na vice-liderança. Bruno Pacheco, Rosseto e Santos, no Departamento Médico, Martins, Pikachu e Brites, suspensos, são as ausências para Vosvoda. Por outro lado, o comandante terá os retornos de Cardona, que cumpriu suspensão, e de Kervin, que estava com a Venezuela. Provável Fortaleza, João Ricardo, Tinga, Kucevic, Cardona, Felipe Jonathan, Sacha, Hércules, Pochettino, Marinho, Breno Lopes, Moisés e Lucero, Kaiser. O Mésico, quem não quer dizer? Que melhoram?